A gente está aqui em Timbó, com a dupla Fred e Gustavo, que vão fazer um show na Bierec hoje à noite. Meninos, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Então, eu sou goiano, eu sou de Morrinhos, Goiás, o Fred é do Mato Grosso do Sul. A gente canta já desde criança, desde criancinha a gente já gosta do sertanejo, já tem a influência da família, que sempre incentivou a gente a cantar. E a gente já cantou em barzinhos, já cantamos, já tivemos outras duplas. E há uns dois anos e meio atrás, quase três anos mais ou menos, a gente se conheceu através da música também. E gostamos muito, a gente se gosta dos estilos de cada um e tal. E a gente começou a cantar junto, a levar esse sonho adiante, de Fred e Gustavo. E chamei ele para estar junto comigo, para a gente vir para Goiás. Começamos a morar junto em Goiás e a gente, dali, deu o start na dupla. E graças a Deus, hoje tem dado muito certo, estamos correndo o Brasilzão inteiro, graças a Deus. E hoje, para vocês, qual é o melhor momento da dupla? O melhor momento? A gente está vivendo agora, né? O melhor momento a gente está vivendo agora. Não é o auge, a gente busca muito mais, a gente trabalha para muito mais. Estamos trabalhando agora, recentemente, vamos lançar um novo CD, um novo DVD, em breve, no começo do ano, DVD e agora CD. Mas a gente está sempre buscando inovar, está sempre buscando compor, estar junto de novos compositores, preparando um repertório bom, trazendo um show que a gente acha que é a nossa cara. Então, a gente está vivendo a melhor fase da nossa vida até agora, até o momento. Está sendo lindo. E as inspirações de vocês, quais são? Bom, as minhas, Cristian Ralf, a galera que fez a nossa parte musical, para mim foi Cristian Ralf, Zezé de Camargo Luciano, Trio Parada Dura, que a gente escutava muito lá em Goiás também, João Paulo Daniel, o Fredão também tem alunos. E a gente escuta muito internacional hoje em dia também, né? Eu acho que você tirar um pouco o foco só do Brasil, pesquisar coisas lá de fora, internacionais, eu acho que isso abrange muito, sabe? Então, você coloca uma pimentinha ali, um gosto a mais, criatividade também hoje não pode faltar, porque eu acho que o que dá diferença hoje na música sertaneja é você ter algo que as pessoas não usaram, que não colocaram ainda e colocar na música. Como a Bonde dos Solteiros, que foi um funk meio rap, sabe? Mas se você fosse pensar de primeira, você já ia colocar um rapper para cantar, alguma coisa, não. E veio o Henrique Juliano para complementar essa música. Então, foi uma música de criatividade que a gente deu mais que certo. Foi a música que a gente saiu no ano de 2013 para 2014. E estamos aí com esse sucesso agora, que é a música nova, fora de área. Mas, assim, sempre trazendo coisas de fora, daqui de dentro também, pegando os estilos diferentes. Agora, mesmo o CD que a gente vai estar gravando agora, a gente está pegando muita coisa lá do Nordeste, do forró, porque tem chegado muito para o lado de cá do Brasil, porque a gente costuma separar lá do Nordeste e para cá. Porque a gente acha que lá é outro país, porque a galera de lá é quente demais, a galera do Nordeste é espetacular. Tanto o Elas e o Safadão tem chegado no Brasil inteiro. Então, a gente está trazendo um pouquinho desse forró também para o Brasil agora. E o que vocês estão achando de Santa Catarina? Santa Catarina até a gente estava conversando ali agora em office com a galera ali. Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São três estados que a gente adora estar passando. Sempre que a gente está aqui, a gente gosta de passear, de conhecer os lugares. A gente gosta muito da população, porque eu estava comentando ali, uma população que sempre trata você com muito carinho, sabe? E a cultura de vocês aqui é especial, o paladar de vocês, a comida. Então, assim, muito bom. Então, quando a gente... eu sempre peço para o Paulinho, que é um divulgador nosso aqui. Paulinho, pelo amor de Deus, chama nós para eu fazer pé na estrada para o lado aí, que eu estou com vontade de ir para aí. E minhas férias eu também quero passar aqui. Então, o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná são três estados que eu gosto muito de estar. Vocês têm diversas músicas no Top 10 Nacional. Eu queria saber de onde surgiu a inspiração para fazer o clipe da Dama da Noite. Da Dama da Noite? Então, a gente gravou essa música e o roteiro do clipe a gente mesbolou junto com um grande amigo nosso, que é o Flanny, lá de Goiânia. Ele que deu a ideia da música Dama da Noite, do clipe, né? E a gente quis colocar esse tema sobre a agressão da mulher, porque é uma coisa que a gente defende com ex-identes, né? Porque a mulher, a mulher é a coisa mais abençoada que Deus nos deu, né? Então, eu acho, né? Tem muita gente que não acha, mas assim, a gente... Mas a gente quis falar desse tema, que é um tema meio polêmico, mas é uma coisa que a gente está fazendo a nossa parte para tentar ajudar. Então, a música em si está sendo um sucesso muito grande, por onde a gente está passando, a galera tem cantado muito. Hoje aqui já recebemos notícias que o povo gosta muito da música, então é chegar no palco ali agora e cantar com o maior amor possível. E o atendimento com os fãs de vocês? Como é que funciona? Vocês atendem antes, atendem depois? Como é essa troca, esse calor? Então, a gente costuma atender antes do show, a gente costuma atender o pessoal que traz a gente para a cidade, né? O contratante, os amigos contratantes, os patrocinadores e depois do show, todo mundo. Quanto mais pessoas passam pelo nosso camarim, mais amizade a gente faz e mais forte fica o vínculo com a cidade, com a região. Então, toda cidade que a gente vai, a gente gosta... Muitas vezes não dá tempo, pela logística, né? Mas sempre quando a gente pode, hoje mesmo, vão atender todo mundo aqui. É muito legal saber o feedback da moçada, o que acharam do show e, graças a Deus, tem mandado muito certo. Vocês fazem mais ou menos quantos shows por mês? Mas, esse mês de julho, mês que tem feira, assim, que as feiras são mais fortes, a gente costuma fazer 15, 16. Esse ano fizemos até 20 shows no mês. Esse mês de agosto, de agosto, é 16 shows. Mais ou menos isso, de 14, 16, 18 shows. Sempre focando os estados que a gente está mais legal, assim, trabalhando. Estamos começando a trazer o trabalho agora para o Sul, aqui, que é, como o Fred disse, um dos lugares que a gente acha mais lindo. O que você estava falando em off para a gente, eu quero conhecer muito a cidade de vocês lá. Se Deus quiser, em breve, vamos estar aí com vocês, aí, fazendo o show, levando o nosso show. E é isso, a gente está muito feliz, graças a Deus, tem dado muito certo. São muitos shows por mês. Como é que vocês lidam com essa rotina? Vocês passam na cidade correndo? Vocês conhecem? Como é que é essa correria? A maioria das vezes dá para conhecer o hotel, o quarto do hotel, o chuveiro e a cozinha, né, principalmente. Mas, assim, quando dá, a gente sempre dá uma voltinha na cidade. De vez em quando a gente sai para a academia para cuidar um pouquinho do corpo também. Mas sempre que dá, a gente sai para conhecer, principalmente para cá, porque realmente não é nem demagogia falar. A gente gosta muito daqui, a gente acha muito bonito. Tem alguns interiores aqui, o lado mais serrano, assim, que a gente acha lindo. O Fred disse do Paulinho, Paulinho é um grande amigo nosso, divulgador. E a gente sempre faz o pé na estrada de carro, então dá para conhecer muitas cidadezinhas, assim. E a gente acha lindo, a gente acha meio, parece um pouco, sei lá, com a Europa, com a... É, Alemanha e Itália, é muito legal, muito legal. E a receptividade do povo aqui é diferente, é muito bom, é tipo Goiás mesmo, assim. Todo mundo recebe a gente com muito calor, assim. Então tá bom, meninos, muito obrigada, é um excelente show. Obrigado, um beijo. E estão convidados para conhecer o Comerúdio. Vamos embora, vamos embora. O que você tá procurando é um cara como eu, tô achou o seu, tô achou o seu. O que você tá procurando é um cara como eu, tô achou o seu, tô achou o seu.